Hey! 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 How are you doing today? I hope everything is wonderful for you. I am Lala and welcome back to my CMR Daniel. Hey! 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 Como você tá hoje? Eu espero que tudo esteja maravilhoso pra você. Eu sou a Lala e bem-vindo de volta ao meu canal de CMR. For today's video, I'm gonna be doing some tapping, some other sounds too, with a bubble gun that I bought on a Japanese store. No video de hoje, eu tava fazendo sons de boca e tapping com um chiclete que eu comprei numa loja japonesa. Ok? So, this is the, 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 the bumble gun. Esse aqui é o chiclete. I think. And it comes with four flavors. It has orange, strawberry, melon and grape. And I am so excited to try it. E eu tô bem animada pra experimentar. Eu nunca tentei isso. Tô realmente animada pra experimentar. Eu nunca tentei porque estou realmente animada pra experimentar. Então, vamos lá. 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 Okay. 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 Vamos lá. Okay. Okay. Wow. Wow. Okay. 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 ae Vamos lá. more red Ok Tem esses 4 flavors e vem com esses pequenos Eles querem essas casinhas pequenininhas e aí 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 oi é muito bom, mas perde o sabor muito, muito rápido é muito gostosa, mas perdi o sabor muito, muito rápido eu não sinto nada mais eu não sinto mais nada eu não sinto nada mais eu não sinto nada mais eu não sinto nada mais é verdade é verdade eu vou fazer nada mais só que eu não fico mas ficou muito bom o que é isso? oi 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 Não, não, não Então, é isso para o vídeo de hoje. Espero que você goste do vídeo, e não esqueça de se inscrever, deixar um comentário e gostar do vídeo. E é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar um comentário e curtir o vídeo. Vai fazer logo, ok? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.